Meu amor me perguntou Por que ama a violinha? Respondi então que ela É a razão da vida minha No dia que fico triste Ela também me consola Foi olhando no seu corpo, meu bem Que eu fiz minha viola Foi olhando no seu corpo, meu bem Que eu fiz minha viola O seu choro violinha Não tem lágrimas de dor Quando pego no seu braço Eu me lembro, meu amor Você chora no meu peito E eu suspiro por ela O modelo do seu corpo, viola Eu tirei do corpo dela O modelo do seu corpo, viola Eu tirei do corpo dela Seu tinido violinha Me faz suspirar dobrado Com os beijos do meu bem Fico mais apaixonado Com duas paixões no peito Meu coração não reclama Meu amor me dá carinho Viola E você me deu a fama Meu amor me dá carinho Viola E você me deu a fama Eu te amo 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 A CIDADE NO BRASIL